Aqui no Brasil, o governador do estado, João D'Or, governador do estado de São Paulo, reforçou a mensagem de que não há motivo para pânico, após a notícia de que o estado de São Paulo tem seis casos confirmados de coronavírus. Não há nenhuma razão para pânico, nenhuma. Não há razão para interrupção de aulas, de trabalho, de atividades esportivas, espetáculos, nenhuma. Neste momento, nenhuma razão para isso. A mais recomendável ação é a prevenção em relação a lavar as mãos, a quando tossir, quando espirrar. Cada país, cada região tem circunstâncias distintas. O que acontece na China, na Coreia do Sul e na Itália não é necessariamente o que vai se reproduzir aqui no Brasil.